Quando o Ângelo Rodrigues deu entrada no Hospital Garcia de Horta, em Almada, para ser internado por causa da grave infecção na perna esquerda, o ator não tinha contrato de exclusividade com a SIC, tanto mais que nessa altura trabalhava também para o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, ao lado da ex-namorada Iva Domingues. Quando teve alta, dois meses depois, o ator já tinha um contrato de exclusividade com a televisão de Passos de Arcos. O assunto terá sido tratado durante uma das visitas de Daniel Oliveira ao hospital. O diretor de entretenimento da SIC esteve sempre muito atento ao que se passava com a saúde de Ângelo, e foi ele que teve a ideia de fazer um documentário intimista com a recuperação do ator. A confirmação foi dada este sábado por Cristina Ferreira, que abriu a porta para o segredo ser revelado. Essas imagens, as imagens que dão conta de todo esse processo, por que é que o fazes? Por que é que queres muito que acompanhem esta luta? Perguntou à apresentadora da SIC, que terá sido surpreendida pela resposta. Ângelo fez uma curta pausa e respondeu. Isso foi uma ideia do Daniel. Ele propôs-me fazer um documentário para acompanhar a minha recuperação. Não tive muito tempo para decidir se queria ou não. Começou por responder o ator. Ou seja, foi natural, foi automático. Bora lá! Posso servir de exemplo para quem esteve ou vai passar pelo mesmo. Então, entendo este meu papel neste documentário. Acrescentou, dando a entender que terá sido convencido pelo diretor da SIC. Perante isto, Cristina tentou retirar a polêmica. Isto, para mim, não é invasão de privacidade. É partilha construtiva para os outros. Classificou a apresentadora, sabendo que nas redes sociais este é um assunto muito comentado. Completamente, se puder, de alguma forma, a quebrar tabus. Rematou Ângelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí